E uma motociclista ficou ferida em uma colisão ocorrida ontem à noite em Canelinho. A vítima seguia em uma Honda Bis pelo acostamento. Em determinado momento, a motorista de um carro tentou acessar a pista de rolamento e colidiu contra a moto. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal com suspeita de fratura em uma das pernas.